O tempo durou suficiente para quem vai usá-lo. Obstáculo não pode esmagar-me. Todo obstáculo cede a firme resolução. Aquele que está fixado em um objetivo não muda de ideia. A paciência serve como proteção contra os erros dos ímpios, assim como as roupas contra o frio. Há muito tempo eu tinha percebido que as pessoas talentosas raramente se acomodavam e deixavam que as coisas acontecessem com elas. Elas saíam e aconteciam as coisas. Onde o espírito não trabalha com a mão, não há arte. Aquele que ama a prática sem teoria é como um marinheiro que embarca num navio sem leme e bússola e nunca sabe para onde se pode lançar. É mais fácil resistir no começo do que no final. Os homens erram quando lamentam a fuga do tempo, acusando-o de ser muito veloz e não percebendo que é suficiente enquanto passa. Aquele que não pune o mal, ordena que seja feito. Assim como comer contra a vontade é prejudicial à saúde, estudar sem desejo estraga a memória e ela não retém nada do que absorve. Nossa vida é feita pela morte dos outros. Um humano comum, olha sem ver, ouve sem ouvir, toca sem sentir, come sem provar, se move sem consciência física, inala sem consciência de odor ou fragrância e fala sem pensar. Nenhum homem tem capacidade para a virtude que sacrifica a honra pelo ganho. A fortuna é impotente para ajudar aquele que não se esforça. Assim como um dia bem aproveitado traz um sono feliz, uma vida bem vivida traz uma morte feliz. A aquisição de qualquer conhecimento é sempre útil ao intelecto, pois poderá banir as coisas inúteis e reter as boas. Pois nada pode ser amado ou odiado a menos que seja conhecido primeiro. A maior decepção que os homens sofrem é com suas próprias opiniões. Um poeta sabe que alcançou a perfeição não é quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada a tirar. O pior mal que pode acontecer ao artista é que sua obra pareça boa aos seus próprios olhos. O pintor tem o universo na mente e nas mãos. Nada fortalece tanto a autoridade quanto o silêncio. Se alguém deseja ver como a alma habita em seu corpo, observe como este corpo usa sua habitação diária. Ou seja, se este for desordenado e confuso, o corpo será mantido em desordem e confusão por sua alma. Uma vez que você tenha experimentado o voo, você caminhará para sempre na Terra com os olhos voltados para o seu corpo. Pobre é o aluno que não supera o céu, pois lá você esteve e sempre desejará retornar. Pobre é o aluno que não supera seu mestre. O bem nos vende todas as coisas ao preço do trabalho. A verdade das coisas é o principal alimento dos intelectos superiores. É um erro tão grande falar bem de um homem sem valor, quanto falar mal de um homem bom. O pior infortúnio é quando seus pontos de vista estão à frente de seu trabalho. Aprenda a ver. Perceba que tudo se conecta a tudo mais. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações para os novos vídeos. Deixe o seu like. Saúde e sorte a todos. Obrigado.